Boa tarde galera canal Bitcoin online com vocês aí tá gravo com vocês 20 do 5 14 24 para falar dela tá resmai beleza já estamos aí com 212 mil mineradores só 58 dias de vida tá vamos fazer mais um saque aqui tá vamos entrar nossa conta aqui fazer esse saque rapidinho aí tá só vídeo de saque beleza está minerando aqui no momento a moeda dogecoin a moeda do Elon Musk qualquer momento e pode subir subir muito tá está com o poder de mineração e de 22.225 GHS tá já estamos aqui com o mínimo para poder retirar de retirada da doge tá então vamos aqui ó e trauta para fazer a retirada teve algumas mudanças aqui tá galera igual Litecoin subiu para 0.1 tá a retirada em compensação a Tron diminuiu para 100 a retirada tá isso aí é surreal só vamos voltar aqui a gente já vai começar a minerar Tron então tá a gente vai parar a doge ali e começar com a Tron aqui ó então tá muito rápido ele fazer saque agora beleza então clicamos aqui para minerar pronto estamos minerando agora Tron tá e vamos fazer esse saque de 302 doges copia esse valor aqui vamos em withdrawal que é retirada vamos colar o valor lá de 302 show pegar nossa carteira aqui na baile vamos depositar depositar criptomoedas vamos procurar aqui dogecoin dogecoin pronto beleza vamos copiar o endereço aqui ó e colar lá show conferindo aqui as três primeiras letras DPF e as três últimas J.E.A. DPF.J.A. certinho só dar o start para withdrawal sempre e dar esse errinho aqui vai só clicar de novo que vai sucesso beleza então o pedido já foi feito a gente vai operações aqui ó vai aparecer para a gente o pedido ó internet tá um pouco lenta aí mas tá pronto aqui já tá retirada aqui ó 302 e a nossa carteira aqui da doge beleza então vou dar uma pausa no vídeo aqui são 14 e 27 quando tiver na conta volto com vocês um abraço Fala galera canal Bitcoin online voltando com vocês aí tá ó saque caiu tá 18 e 32 ó 296 ó 296 dogecoins tá ó já passamos aí de 213 mil mineradores muito rápido aí tá só pra vocês verem aqui no site aqui ó últimas retiradas tá nossa retirada aqui ó 302 Trons tá BTC online 2021 então galera hasmine tá pagando tá pagando direitinho tá no próximo vídeo eu falo com vocês sobre o token OKB se caiu ou não lá na nossa Exchange Probit valeu galera grande abraço até a próxima e eu fui valeu galera valeu galera valeu galera valeu galera